Voltamos com o 3 a 1 especial de aniversário. Vamos reapresentar mais um programa de grande repercussão, o debate sobre o golpe militar de 1964. Ele reuniu no mesmo local o ex-ministro da Educação Jarbas Passarinho, um dos signatários do AI-5, o filho do jornalista Vladimir Herzog, que morreu assassinado nas dependências de um quartel do Exército, e o ex-deputado Marco Antônio Tavares Coelho, ex-dirigente do Partido Comunista. Vamos rever. Para debater o tema, convidamos o ex-ministro do regime militar e senador Jarbas Passarinho, o ex-deputado federal cassado em 1964, Marco Antônio Tavares Coelho, e Iver Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto no DOI-COD em São Paulo. Ministro Jarbas Passarinho, por que os militares tomaram o poder em 1964? Em primeiro lugar, eu repito o que Jacó Gorender escreveu no seu livro, Combate nas Trevas. No seu capítulo oitavo, ele diz, a pré-revolução e o golpe preventivo. Eu nunca chamei de revolução. Chamei de contra-revolução. Porque no chefe do Estado-Maior do Comando do Ministério da Amazônia, na época, nós nos preparávamos exatamente para nos opor ao golpe. Graças à verbo-ravia do Brizola, propondo constantemente o fechamento do Congresso, a presença do Prestes com uma aliança pessoal e partidária com o presidente Goulart, o que está no livro do Prestes, que eu li por ele ditado para o Denis Moraes. Eu tenho os dois livros dele e tenho o do Gorender também. E nós não podemos apenas simplificar, como está posto nessa apresentação, apenas o golpe militar. É a primeira vez, depois de tantos anos, que se nega o movimento global, político, a imprensa, principalmente a imprensa poderosa do Rio de São Paulo. Basta João Goulart, chega João Goulart. A questão do apoio da Igreja Católica, que fazia passeatas em São Paulo, inclusive, antes disso, com milhares de pessoas também. Então, nós militares, eu era militar na fazião e não sou ex-coronel. Eu sou coronel, com três concursos, dois deles universais no Brasil. E, portanto, o meu orgulho é ter pertencido a um exército que escolhia pelo mérito. Eu era um filho de um oficial de marinha maquinista, não tinha expressão socioeconômica e passei num concurso em que três generais tinham filhos que foram aprovados. O golpe preventivo de 1964, ele não teria ocorrido se não tivesse havido a Guerra Fria. A partir da Guerra Fria, depois de 1945, quando os americanos tinham o monopólio ainda da bomba atômica e a União Soviética tinha a força de 30 milhões de pessoas mortas durante a guerra, o mundo, ideologicamente, foi dividido em dois hemisférios. O hemisfério comunista e o hemisfério chamado democrático. O hemisfério comunista era expansivo. O outro não era. Era mais defensivo. Tanto que os Estados Unidos, que eram os principais elementos desse grupo, só fez mudar o conceito geográfico de fronteira. Passou a fronteira ideológica e não a fronteira geográfica. Só um minuto. Marco Antônio, na época, o senhor era deputado federal, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, participava intensamente dessas articulações, com o João Goulart, com o Brizola. Bom, na verdade, havia realmente um clima de grande agitação, de comoção no país. Isso é inegável. Mas a análise que o Jarbas Passarinho faz dessa realidade está de acordo com como ele pensa, que, a meu ver, não está de acordo com a história, com os fatos reais. E eu queria chamar a atenção que é fundamental, num exame da ditadura, que nós focalizemos, que examinemos aqui, realmente o ápice da ditadura, ou seja, a promulgação do ato institucional número 8. E por que eu digo isso, inclusive como jornalista? Por que? Jarbas Passarinho é um dos autores do ato institucional número 5, que realmente foi um golpe fundamental, tremendo, na liberdade. E que ele explique, portanto, ao país, por que ele foi realmente instrumento daquela violência brutal que prezou, que pesou tremendamente na vida de nosso povo? Eu fui interrompido. É, porque de vez em quando eu tenho que interromper, porque eu observar. Eu tenho tempo para depois, para poder contrabalançar. Mas agora o senhor vai falar novamente. Só estávamos discutindo em 64, 31 de março de 64. O ilustre jornalista diz que eu não estou falando pela história. Será possível que ele desconheça que, a partir de 45, o comunismo internacional expandiu-se extraordinariamente? Veio 49, China. Vieram depois as lutas de descolonização. Posteriormente, a luta da Argélia. Posteriormente, é isso, Cuba. Quer dizer, nós, militares, que ficarmos entre os dois campos ideológicos, ou comunismo, ou democracia, nós estamos agora verificando a possibilidade de uma contaminação por expansão comunista na América Latina, como aconteceu tudo isso em história. Como aconteceu quando Fidel Castro aprovou e financiou guerrilhas, que eram na Venezuela e na Colômbia. Então, nós começamos a ver qual era, qual era quando chegaria a ver do Brasil. Então, nunca dei, de minha parte, qualquer declaração dizendo que o problema era a ameaça comunista. Eu diria apenas que só houve, em 64, estou falando como coronel que eu era, só houve 64 quando, em Brasília, 600 sargentos da aeronáutica e da marinha. Ocuparam o quartel dos fuzileiros navais, ocuparam o que hoje nós chamamos de planada do ministério, prenderam o ministro e saíram de barco de bala. Houve mortos aqui em setembro de 63. Então, para nós militares, dois pilares são fundamentais e não podem ser atacados. É o pilar da hierarquia e o pilar da disciplina. Fora disso, são bandos armados. Depois, eu vim ao Rio de Janeiro com os marinheiros, que dominavam os navios e saíram para ser homiciados num sindicato de metalúrgios cujo presidente era do Partido Comunista. Então, esse é o ato histórico. Ivo, como é que você vê isso agora? Em 64, meu pai estava na Inglaterra, era correspondente da BBC, porque eu já não tinha mais condições de se fazer o jornalismo com liberdade no Brasil, logo após o golpe. Para mim, o golpe de 64 foi um ato violento para inibir uma série de pensamentos que existiam naquele momento e que faziam sentido para uma parcela da população sustentado por interesses que, na realidade, hoje eu tenho algumas dúvidas sobre a questão de ideologia. Eu acho que tem muito a ver com questões econômicas, de grupos econômicos que apoiavam a Revolução de 64, porque se sentiam ameaçados. ou seja, no limite, por esses interesses econômicos, apoiar essa força bruta contra outros grupos de pensamento que pensavam diferente. De uma maneira bem simplista, se pensava diferente da ordem vigente, vieram de uma maneira violenta e coibiram, que é uma coisa totalmente inaceitável. Há uma questão que o ministro levantou, que é a de que a esquerda reagiu ao golpe de 1964. Há, inclusive, interpretações de que a posição da esquerda naqueles anos pré-64 seria golpista. Ela reagiu ao golpe de 64, pelo menos um setor dela, recorrendo à luta armada, com assalto a banco, sequestro de diplomatas. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que houve grupos realmente de esquerda que assumiram determinadas posições erradas, nocivas, de luta armada mesmo. Porém, note-se bem, isso foi consequência de um golpe militar de 1964. Ou seja, o presidente da República, constitucionalmente eleito, foi deposto. Isso gerou no país uma revolta muito grande. Mas erros foram cometidos. Mas eu, como comunista, por exemplo, sempre tomei posição contra qualquer ato desses. Por quê? Compreendia e compreendi, e afinal foi isso que aconteceu, que a luta de massas de nosso povo é que derrotaria a ditadura. Porém, o grande empecilho era o ato institucional número 5, subscrito pelo senhor Jarbas Passarinho. Doutor Jarbas, eu quero saber se nós temos hoje possibilidade de haver uma nova ditadura no Brasil. Eu tenho hoje a convicção de que não se resolverão mais os problemas por intervenção extra, extra constitucional das Forças Armadas. Concorda? Concordo. O que eu acho importante é o seguinte, é que todos nós assumamos uma posição clara em defesa da democracia. Eu, quando cobro, por exemplo, do ministro, ex-ministro, Jarbas Passarinho, o fato dele ter assinado o ato institucional número 5, eu apresento isso não como um ataque ao senhor Jarbas Passarinho de jeito algum. Nós estamos fora da vida política, mas o que nós temos que fazer é que transmitir a experiência para as novas gerações. Isso é que é importante. E, assim, quando se cometeu um erro tão grave como aquele do ato institucional número 5, nós devemos dizer foi um erro e nunca mais se deve recorrer a isso, ou seja, ao fechamento do Congresso Nacional, à suspensão do habeas corpus, à prisão de centenas de pessoas inteiramente descompromissadas com uma causa revolucionária. Essas mãos estão livres do sangue de qualquer adversário e o sangue do meu irmão apunhalado miseravelmente, traiçoeiramente por um comunista no Pará. Esse existe. Mas as mãos minhas são limpas. Nunca pratiquei uma violência. Nunca. Mesmo como ministro do trabalho enfrentando greves. Eu desafio que se me prove isso. E as mãos também são livres de dinheiro mal havido. essa honra eu tenho. Agora, o que eu dizia? Eu dizia as favas dos grupos de consciência, porque eu tinha entrado em 64 para garantir uma democracia que brisola e talvez o próprio preste na sua aliança com o Jean Goulart. Agora, eu me via pouco tempo depois sentado num encontro de ministros para assinar um ato que eu chamei de ditadura. Está lá na... Isso não se pode negar porque hoje as nossas palavras estão na internet. Eu fui o primeiro que falei que era ditadura. O que em grande parte companheiros meus não aceitaram nunca. senhor me desculpe, mas as mãos do senhor não estão limpas. Porque o senhor foi conivente com o regime que matou meu pai. Então, suas mãos estão tão sujas quanto a pessoa que deu choque nele, que simulou toda aquela... Eu não pratiquei isso. Eu respeitei a sua palavra. Deixa eu fazer a minha colocação. O senhor foi... É uma acusação e eu reitero o gravo para os anais da história. As pessoas que eram coniventes com aquele regime eram coniventes. Estavam assinando embaixo. as pessoas que assinaram embaixo, o senhor assinou, junto com aquelas pessoas, um modelo de Estado que criou, que permitiu que pessoas como o meu pai, como o Manuel Fidel Filho, fossem assassinadas. O senhor foi conivente com aquilo lá. Isso daí a gente não pode esquecer. E uma das coisas que mais me dói hoje em dia, apesar de terem passado 45 anos, é que alguns políticos ainda, muito sorridentes, aparecem na televisão tentando concorrer a eleições, principalmente em São Paulo, que é uma coisa meio estranha, que foram coniventes. A gente tem que lembrar, o passado existe e o passado está escrito, ele foi lapidado, ele é o diamante, ele é eterno, como alguém aqui colocou isso daí. O diamante é como a história, que a gente não se desfaz. A história mostra pessoas como o senhor, pessoas como, não quero citar nomes daqueles que não estão aqui, mas para mim, por exemplo, as pessoas que fizeram parte da arena como um todo, eram coniventes com o sistema que aceitava a força, a morte, a censura e a violência para pregar o ideal deles. Se é ideal, ponha no sistema democrático para o debate. Ministro, do que lado o senhor estava naquela época? Da abertura ou da ditadura? Eu não não quero, nesse momento que nós estamos supostamente falando para a história, bancar o bonzinho. Eu fui, em 1973, eu propus e fui vencido a eliminação total da ditadura. E ditadura porque eu admito, como eu cedei aqui, que havia nesses 20 anos, 10 anos de liberdade para a imprensa, de funcionamento respeitado pelo judiciário, eu não posso comparar isso com o momento em que se assina o AI-5. Então, eu considero, a partir do AI-5, exatamente o momento ditatorial, que eu não chamava como tal, mas autoritário, para diferenciá-lo totalitário. e, portanto, eu estava do lado da distensão. Me antecipei, me antecipei porque foi, em 1973, eu fui enviado pelo meu ministro que veio me consultar sobre isso, que era o Costa Cavalcante, enviado pelo Figueiredo, e eu disse logo, nós devíamos terminar agora. As guerrinhas urbanas tinham sido totalmente destruídas. o fato de alguém ser responsável, me lembra, pelo que dizia agora o jornalista Herzog, me lembra muito o Conrad Adenauer. Um general inglês disse para ele, o senhor também era responsável porque o senhor era político, estava aqui e aceitou o nazismo. E ele respondeu, você precisava primeiro saber como era que se vivia naquela época, para poder fazer o seu julgamento. Quando eu insisto que a mão é limpa, eu não pratiquei nenhuma tortura, eu não pratiquei nenhuma violência. Voltamos daqui a pouco com o 3 a 1 especial de 3 anos. No próximo bloco, você confere a entrevista com o cientista Miguel Nicoleles. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto